O Brasil negou a extradição do ex-jogador Robinho à Itália, onde ele foi condenado a nove anos de prisão por estupro de uma mulher albanesa em 2013. A recusa, com base no artigo 5º da Constituição Brasileira, proíbe a extradição de brasileiros natos. O representante do governo italiano afirmou que o país vai pedir para que Robinho cumpra a pena no Brasil. A justiça italiana acredita que não é preciso abrir um novo processo contra o jogador aqui no Brasil. E que isso só atrasaria a punição do ex-atleta. O pedido de extradição foi feito pelo governo italiano, foi divulgado em outubro, quase nove meses depois da confirmação da sentença pela Suprema Corte do país europeu.